O isolamento vertical é uma estratégia de você colocar em isolamento, ou seja, dentro de casa, sem sair, somente aquelas pessoas que têm um risco aumentado de morrer caso contraiam o coronavírus. Essa estratégia já se mostrou muito ruim em outros países. A Inglaterra tentou isso e depois voltou atrás, e hoje ela está com uma das maiores taxas de mortalidade do mundo. No Brasil, eu acho inviável uma estratégia dessa, porque certamente ela vai, ao invés de proteger a sociedade ou proteger as pessoas que têm fator de risco, provavelmente ela vai aumentar a mortalidade e das próprias pessoas que têm fatores de risco, porque as outras, circulando normalmente e voltando para casa, trazendo o vírus, vão infectar essas que têm fator de risco e que estão em quarentena, e aí eu acho que a situação pode ficar muito pior. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti